Sinal número 1, alterações inesperadas nas configurações. Se você notar alterações nas configurações do sistema do seu celular, sem a sua intervenção, isso pode ser um sinal claro de que o seu smartphone, o seu celular, está sendo vigiado, de que alguém está tentando acessar remotamente o seu aparelho. Então se atente às mudanças nas configurações de privacidade, seja no Android, seja no iOS, para você que utiliza iPhones, vá lá nas configurações e veja se não houve mudanças, alterações como mostrar o conteúdo da área de transferência, ou seja, o conteúdo que você copia dentro do seu aparelho, entre as aplicações, ou então acessar câmera, microfone, que estavam desativados previamente, ou então alterações ainda mais críticas, como modificação do tipo de bloqueio de tela, acesso indevido às notificações de outros aplicativos, e por aí vai. Identificou alguma alteração indevida? Fique muito alerta, porque é bem provável que um Spyware foi instalado no seu aparelho com o objetivo único de espioná-lo. Agora o sinal número 2, atividades suspeitas na rede. Olha, um aumento no uso de dados no seu aparelho de forma inexplicável, especialmente quando não tem aplicativos abertos em execução no seu aparelho, e você percebe que há um consumo expressivo de dados, pode indicar que tem um software espião, um app malicioso, coletando informações do sistema, do seu aparelho, das suas atividades, e enviando para servidores externos do atacante, do espião. E claro, os aplicativos das Big Techs, como a Google, a Apple, já fazem isso por padrão. Coletam uma tonelada de dados sobre você, e encaminham para servidores externos, para serem usados para fins comerciais. Mas a princípio, você concordou com isso, ao trocar a sua privacidade por serviços gratuitos. Nesse caso, estou me referindo aqui a aplicativos de terceiros mal intencionados, que se fazem, se fingem de aplicativos idôneos, mas que nos bastidores estão coletando uma insanidade de dados, ou então convencendo você a entregá-los de bandeja a eles. E claro, graças à ignorância do usuário, que não é capaz de restringir tais permissões. E uma forma simples de você identificar se um aplicativo está usando dados demasiados, é você ir até as configurações de rede, e em seguida, o uso de dados. No caso do Android, ele lista todos os aplicativos que acessaram a rede nos últimos dias, na última semana ou no último mês. Bom, com esse recurso, fica fácil, né? Basta você identificar qual aplicativo suspeito consumiu muitos dados sem nenhum motivo aparente, e ele não é desse sistema. Olha, é muito provável que ele seja um aplicativo espião. Então você vai removê-lo imediatamente. E considere usar também o faro de rede, como por exemplo, o NetGuard para Android ou o Lockdown para iOS. Isso vai ajudar na proteção da sua conexão. Sinal número 3, aquecimento do dispositivo. Olha, se o seu celular está esquentando demais, mesmo quando não está em uso, ou então com alguns poucos aplicativos em execução, isso pode ser um sinal de que um aplicativo malicioso está rodando em segundo plano e consumindo muitos recursos. Lembrando que o aquecimento do seu celular pode ocasionar danos permanentes ao hardware. E o mais importante, é claro, pode indicar que o aplicativo está coletando dados insanos sem o seu consentimento. Ora, ao identificar tal sinal claro, o que você tem que fazer é desinstalar imediatamente este aplicativo e considere substituí-lo por alternativas mais privadas que coletam menos dados, mais enxutas, que só pedem as permissões essenciais para o funcionamento do aplicativo, e você encontra várias delas na F-Droid. A F-Droid é uma loja exclusiva para aplicativos de código aberto que solicitam poucas permissões, aplicativos focados na privacidade do usuário. Olha, não sabe o que é F-Droid? Então assista este vídeo aqui nos cards depois que lá eu vou a fundo sobre esse projeto. Quarto sinal crítico, notificações de aplicativos desconhecidos. Notificação que você nunca viu na vida, você vai ver ela aparecendo na tela, uma notificação estranha, solicitando que você execute alguma ação, que você clique, notificação chamativa, olha, você acabou de ganhar a X, olha só, veja o que aconteceu com fulano de tal. Notificações muito chamativas. É um grande indicativo de que um aplicativo espião está ativo e tentando enganá-lo usando notificações falsas. Em 2022, um caso de espionagem digital foi revelado quando usuários começaram a receber notificações de aplicativos que simplesmente não haviam instalado, resultando na descoberta de um malware que se disfarçava como um app legítimo. Logo, o melhor remédio é a prevenção. Antes de baixar e instalar qualquer aplicativo, mesmo que seja da loja oficial de aplicativos, verifique. Analise este aplicativo. Veja se o que ele promete condiz com o que de fato existe, desconfie de aplicativos com promessas mirabolantes. Eu recomendo este vídeo aqui sobre como identificar o malware e ter uma série de táticas que os hackers utilizam para te enganar. Então, uma vez que você assistir este vídeo, você vai prevenir de instalar um aplicativo malicioso para o seu aparelho. E acredite, existem aos montes nas lojas oficiais. Eu vou deixar ele aqui nos cards e você vai lá e assista depois. Mas eu vou dar uma dica aqui de como descobrir a origem da notificação maliciosa que aparece lá no topo. É bem simples. Basta você deslizar o dedo para baixo, manter o dedo pressionado sobre a notificação, assim que ela aparece, e ao tocar nela, aparece uma engrenagem. Então, você toca nessa engrenagenzinha e vai abrir a tela das configurações de notificação do aplicativo e o nome do aplicativo. Então, é só tocar sobre o nome do aplicativo e aí você será direcionado para outra tela com todas as informações do aplicativo, bem como as opções de remoção de desinstalação do aplicativo. identificando que não é o aplicativo desse sistema e se ele pode ser desinstalado, já é um indicativo de que ele não é um app desse sistema, o que você vai fazer? Você vai, o mais seguro a se fazer, é desinstalar esse aplicativo. E não se preocupe que se ele for um aplicativo importante, um aplicativo desse sistema, não aparecerá a opção de desinstalar. No máximo, desativar. E por fim, o quinto sinal crítico, mudanças no comportamento do seu celular. Se o seu celular começa a desligar e ligar tozinho, do nada, ou aplicativos começam a abrir e fechar, pipocar na tela, sem a sua ação, sem a sua intervenção, olha, isso pode ser um grande sinal de que o seu aparelho está sendo controlado, que ele foi comprometido por um hacker que instalou aí um aplicativo espião. Que foi o que aconteceu em 2023, quando um grupo de usuários relatou que seus dispositivos estavam se comportando de maneira estranha após a instalação de um aplicativo de terceiros, que na verdade era um software espião. E essas mudanças podem indicar que o invasor tem controle, tem total controle sobre o seu dispositivo. Ao identificar alguns desses sinais, você vai revisar as configurações de privacidade do seu aparelho. E se você constatar que elas foram alteradas de forma indevida, se desconecte da internet e descubra. Tente encontrar o aplicativo espião. Veja se ele está instalado aí no seu aparelho, de forma visível, é claro. E você vai entrar no modo segurança. Sim, tem o modo segurança no seu dispositivo. Basta você manter o dedo pressionado sobre o botão desligar e vai aparecer ali a opção de reiniciar o seu aparelho no modo segurança. O modo segurança vai desativar qualquer aplicativo que não seja um aplicativo de sistema ou aplicativo pré-instalado pelo fabricante. Então o malware, como ele é um aplicativo de terceiro, ele também será desativado. E aí você terá tempo de investigar para removê-lo de uma vez por todas do seu aparelho. Do contrário, se você não encontrar nada e as alterações nas configurações continuam ocorrendo, a recomendação é que você realize um backup, um backup offline dos seus dados, do seu aparelho, em especial utilizando um computador e faça um hard reset do sistema. Porque é muito provável que o seu aparelho foi infectado com um malware complexo, que você não consegue identificá-lo, que ele está ocultado entre as pastas dentro do sistema, seja de Android ou iOS. E aí a única forma de obliterá-lo, de removê-lo do sistema, é fazendo uma remoção do próprio sistema. Você sobrescrever a versão original do sistema de fábrica sobre o sistema que está rodando. Porque é improvável que o malware sobreviva a isso, já que você irá destruir por completo o sistema. O sistema que tem instalado, ele será sobrescrito por uma nova versão de fábrica. E todos os dados que estiverem ali serão destruídos e sobrescritos por dados novos, por um sistema novo de fábrica. Tudo é destruído, tudo é deletado, incluindo o malware que estiver instalado ali. Essa é, digamos, a sua última linha de defesa. Realizar um hard reset. Bom, identificando esses cinco sinais, é importante que você haja imediatamente, rapidamente. Quanto mais rápido você identifica esses sinais, e quanto mais ágil você for em agir, em combater esse atacante, essa ameaça, mais sucesso você terá. Do contrário, isso pode levar a consequências graves, como roubo de identidade, perdas financeiras e, principalmente, perda de privacidade. Esse app espião está coletando uma série de dados pessoais, dados sigilosos sobre você e as suas atividades ali dentro do seu aparelho. As recomendações aqui foram bem resumidas e de forma genérica. Porém, no meu treinamento avançado de cibersegurança pessoal para Android, o Android blindado, eu vou mais a fundo em estratégias objetivas, passo a passo, na prevenção e na proteção dos seus dados no seu smartphone. Para conhecer mais sobre o programa e venha ser meu aluno, venha aqui na descrição e no primeiro link você vai se inscrever, deixar o seu e-mail, que assim que eu abrir a próxima turma, você será avisado e poderá fazer parte do Android blindado. E agora eu vou deixar você com outros dois vídeos. Neste aqui, os cinco sinais que o seu celular está sendo invadido, que complementa este vídeo de hoje. E este aqui, as quatro maiores bobagens que te contam, infelizmente, sobre segurança no Android. É um argumento muito fácil de se cair, muita gente leiga, acaba caindo, mas não é tão simples assim. Então, vai lá e confira.